De joelhos me coloco Pra te adorar Meu Senhor Diante seu trono Eu coloco O que me faz chorar Toda dor Sou tão pequeno Tu és tão grande E habitas o meu coração A mão de quem comanda o universo Se move através da oração De joelhos no chão Sigo em oração E sei que a resposta Na hora certa virá Seja um sim ou um não Sinto no coração E sei que minha fé Não se abalará Enquanto eu estiver De coração Com os meus joelhos De joelhos no chão De joelhos me coloco Pra te adorar Eu coloco Pra te adorar Meu Senhor E te adorar E me abri E habitas o meu coração A mão de quem comanda o universo Se move através da oração De joelhos no chão Sigo em oração E sei que a resposta Na hora certa virá Seja um sim ou um não Sinto no coração E sei que minha fé Não se abalará De joelhos no chão Sigo em oração E sei que a resposta Na hora certa virá Seja um sim ou um não Sinto no coração De joelhos Seja um sim ou um não